Uma cartilha com dicas para viajar com segurança e orientações sobre o tráfico de pessoas foi reeditada. A ideia é reforçar a campanha de enfrentamento ao tráfico de mulheres que teve início em 2010. O material vai ser distribuído em aeroportos e núcleos de atendimento à imigração. A repórter Carolina Becker traz pra gente os detalhes. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. A iniciativa faz parte da campanha nacional de enfrentamento ao tráfico de mulheres iniciada em 2010. Eu converso agora com a Aline Yamamoto, ela é coordenadora geral de acesso à justiça e enfrentamento à violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Coordenadora, explica pra gente por que a reedição dessa cartilha e o que ela tem de diferente com relação às edições anteriores. Boa noite. Boa noite. Essa cartilha vem sendo reeditada agora com um conteúdo muito similar, mas ampliando as informações e distribuindo ela para o maior número de pessoas possíveis, tanto para as pessoas que possam possivelmente ser vítimas de tráfico de pessoas, como também para as outras pessoas que possam ajudar a identificar essa situação. Então, trazendo informações para a de prevenção, como por exemplo, dizendo como evitar e como prevenir uma situação de trabalho que esteja sendo oferecida, então para ela confirmar melhor as informações, deixar o contato antes de viajar com familiares e amigos, não entregar seus documentos pessoais para pessoas desconhecidas e também onde acessar, qual é o apoio fora do país, procure embaixados, procure os consulados, independente da situação regular ou não que esteja, que são os lugares em que ela encontrará apoio e também podendo denunciar essa situação. Onde que essa cartilha vai ser distribuída? Inicialmente, a cartilha tem 100 mil exemplares. Ela será distribuída nos postos de atendimento humanizado ao migrante e também nos núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E o que mais tem sido feito para prevenir, para combater o tráfico de pessoas? A semana passada, a Presidenta da República instituiu, por meio de um decreto, a coordenação tripartite da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e também instituiu um Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Então, a coordenação tripartite é composta pela Secretaria de Políticas para Mulheres, pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria de Direitos Humanos e que envolve, por exemplo, no Segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, mais de 17 ministérios. Então, são ações conjuntas e articuladas e por meio do Comitê Nacional de Enfrentamento, que reúne não só os ministérios, mas também a sociedade civil e diversos conselhos e colegiados para fazer o monitoramento, o estudo e o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Obrigada, coordenadora, pela entrevista. Quem tiver alguma suspeita de tráfico de pessoas pode fazer a denúncia no Centro de Atendimento à Mulher, no telefone 180. Renata. Obrigada pelas informações ao vivo, Carolina.